Fala galerinha seja bem vindo a mais um vídeo galera no vídeo hoje vamos completar o nível de óleo aí porque ela já rodou mais de mil aí já tá meio baixo vamos completar aí né galera eu costumo trocar a cada quatro mil galera porque do jeito que tá no manual né aí cada um vai alguns vão concordar outros vão discordar mas no manual está assim né não sei se eu tô certo ou errado né tô seguindo o manual aí então galera aí foi algo baixou coisa mínima foi algo aí de 100 ml aí ultrapassou a nível máximo então acho que é até normal né da morte é acho que não é problema não então deixa um like no vídeo galera se inscreve no canal aí ainda foi inscrito aí dá uma forcinha aí para chegar nos seis mil inscritos